Canal brega exclusivo Tá ligado quem é, né? Teteu em gel Pede no beat Pico na voz A menina enlouqueceu, agora ela tá sentando Conheceu a putaria, só vive de santana Se envolver com os cara certo e hoje a noite não tem pano Eu gosto quando ela sente por cima, vem no comando Eu gosto quando ela sente por cima, vem me enganando Safada Simplifica amor, chama pra fuder que eu vou que a putaria começou Pronta que hoje eu tô, cresci e não tem caô se eu quiser Dá pé, pé que eu dou, se eu quiser Dá pé, pé que eu dou, se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Simplifica amor, chama pra fuder que eu vou que a putaria começou Pronta que hoje eu tô, cresci e não tem caô se eu quiser Dá pé, pé que eu dou, dá pé, pé que eu dou A menina enlouqueceu, agora ela tá sentando Conheceu a putaria, só vivi desandando Se envolver pros cara certo e hoje a noite não tem pano Eu gosto quando ela sente por cima, vem no comando Eu gosto quando ela sente por cima, vem me enxigando, safada Simplifica amor, chama pra fuder que eu vou que a putaria Começou, brota que hoje eu tô Cresci e não tem caô se eu quiser Dá pé, pé que eu dou se eu quiser Dá pé, pé que eu dou se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Simplifica amor, chama pra fuder que eu vou que a putaria Começou, brota que hoje eu tô Cresci e não tem caô se eu quiser A pé, pé que eu dou, se eu quiser A pé, pé que eu dou 10G no beat, é isso mesmo Possível, 10G no beat, é isso mesmo